Bom dia, comunidade! Afinal da nossa paraxá, a Torá conta para nós sobre as oferendas que eram feitas no templo. Animais que eram oferecidos em sacrifício ao templo, um punhado de farinha. Não importa se era muito ou se era pouco importante que o coração da pessoa estava ali para se conectar com Deus. Diz a Torá para nós, você vai oferecer um animal em oferenda, em sacrifício no templo? Não pode ter nenhum defeito. Não pode ter nenhum defeito se ele for rengo, se ele for olho torto, se ele for isso, qualquer defeito não oferece para Deus. Por quê? Por que não oferece para Deus um animal que tem defeito? O que a gente tem contra os aleijados, contra os animais aleijados, os animais que nasceram com defeito? O defeito da própria natureza? O que tem de errado? O que tem de errado é porque todos os outros animais não têm defeito. Tem um que tem e um que não tem. Ah, então você vai oferecer para Deus aquele animal que tem um defeito e vai deixar o perfeitozinho para você? Como assim? Você é mais do que Deus? Diz a Torá para nós, o perfeito a gente vai dar para Deus. O imperfeito serve para a gente, sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Então, para ele, ele merece o perfeito. Nós somos perfeitos, nós não temos um montão de defeitos, a gente pode ficar com o animal com defeitos para a gente. A gente não precisa querer o supra-sumo para a gente, para Deus a gente dá uma coisa de segunda ou de terceira categoria. Rás fechalão. Pelo contrário, Deus, ele é o principal, ele é a vida, ele é a fonte de tudo, a fonte da vida, da existência de todos nós, de todo mundo. Para ele, a gente tem que dar o supra-sumo. Para nós, que nós já estamos cheios de defeitos, a gente pode ficar com o animalzinho que também tem nenhum defeito, combina com a gente, não tem problema nenhum. Mas, para Deus, a gente tem que dar sempre o melhor nosso, certo? O melhor, certo? A gente tem que sempre oferecer para Deus. Aliás, esse foi o motivo porque quando Caim e Abel fizeram uma oferenda para Deus, que, aliás, quem teve a iniciativa de fazer a oferenda, conforme a gente vê na Torá, foi o próprio Caim. E Abel viu Caim fazendo a oferenda e ofereceu também. E a Torá conta para nós que Deus aceitou a oferenda de Abel e não aceitou a oferenda de Caim. Pergunta a todos, sabe, por que não aceitou, se os dois tiveram a vontade de oferecer alguma coisa para Deus, por que não aceitou? Aqui está escrito que Abel pegou o melhor carneirinho, mais fofinho, mais gordinho que ele tinha e ofereceu para Deus. Caim pegou qualquer vegetal que apareceu na frente dele. Ele era agricultor, ele mexia com plantações. Ele pegou o primeiro tomate, a primeira coisa que apareceu lá, ele não escolheu o melhor. Deus fala para nós, ei, eu não preciso nem dos carneiros de vocês e nem dos tomates, não sou de nada de vocês. Mas se vocês querem dar alguma coisa para mim, vocês têm que me dar com respeito, têm que me dar aquilo que é do meu nível. Não aquilo, qualquer coisa que não presta mais, qualquer de segunda categoria, vocês vão dar para mim. Por isso que Deus não aceitou a oferenda de Caim, aceitou a oferenda de Abel. É porque ele realmente escolheu o melhor. E essa é a lição para nós. O melhor é para Deus. O melhor sempre a gente vai fazer para a nossa alma, para o nosso bem-estar espiritual. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós. E Shabbat Shalom.